A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado. Saúde à resta, gente nossa, é um prazer, uma alegria. Que Deus permita que eu hoje possa satisfazer a Maria. Obrigado. Saúde à resta, gente nossa, é um prazer, uma alegria. Eu ouço o que estás a dizer, aqui é o meu lado do Maria. E simplesmente pensei com esse no meu dia-a-dia. Se a gente não tem a espalda, como eu sei, que a espalda. Se a gente não tem a espalda, como eu sei, que a gente não tem a espalda. Uma coisa está-me a agradar. E eu considero-me a virtude. Que nem jogou com os anos a passar, ainda pertenço à jovem. Aplausos Aplausos Não te ponhas neste caminho Oh, minha doce rapariga, Podes ouvir deste velhinho Ainda mais doce cambrinha E já me deste morto com sangue Mas dizem aí, espera-te, Jesus E hoje aqui és o mais perdo Talvez eu comer no juízo Há perfumas com qualidade E deixe-me sair Mesmo assim a marinha aguenta Achei o que pensei em sua testa Doida para que eu passe os quarenta Para não vir mais a essa festa Nesta festa vai te vos festejar Em essa idade que não se aguenta E tu vais te aguentar A que nunca se me senta Reconceitos sem enganos A mais bela vez, que friais E tu pode te sofrão zanruz E falta ale Tu viesce cambrinha Eu vou te saltar Nope, não통 Eu vou te orar Mas escrevi E eu vou te orar E eu vou te orar E eu vou te orar Eu vou te orar Eu deixo a tua destino em alta Será esse o amor no teu destino? Virás sempre porque faz falta Nisso não quer ver o menino Vão nos ver, só tem-te os finos Isso não quer ver, só tem-te os finos Eu deixo a minha mente contraria Pra isso por ti, explicação Eu deixo a minha mente contraria 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 Espera aí, ideia que eu tinha, a graça é esta, um pouco de mãos, que sabes bem, que uma sozinha, não põe o dinheiro no canto. Não tinha tempo, mas eu fui pôr, e nem sequer, coragem fina, não pus no chão, não põe o dinheiro no canto, não põe o dinheiro no canto, não põe o dinheiro no canto. Não põe o dinheiro no canto, não põe o dinheiro no canto, não põe o dinheiro no canto. Não põe o dinheiro no canto, não põe o dinheiro no canto. Não põe o dinheiro no canto, não põe o dinheiro no canto. Não põe o dinheiro no canto, não põe o dinheiro no canto, não põe o dinheiro no canto. Não põe o dinheiro no canto, não põe o dinheiro no canto, não põe o dinheiro no canto. Não põe o dinheiro no canto. Não põe o dinheiro no canto. Essas tuas são das discretas, eu tenho que te dizer, elas já sabem que é tão completas, já não há nada a fazer, pois se isso é injustiça-te ouvir, a doce tem que ser repartida, e a doce tem que ser repartida, e a doce tem que ser repartida. A doce tem que ser repartida, e 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 a doce tem que ser repartida, O que é que achas que ele vai ser da pesteira Quando eu tiver que dar tempo de conversa? Eu penso e fico criou-me, claro 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 A ambulância tem mais valor, pois vem-te-nos, me dou presente. E eu vejo sobre o teu conteúdo, o vento liga a qualquer assinante. Quando eu a ti sigo pra ti, trai-lhe questões, ai, tenho papel, é que eu penso e faço só, e dá-lhe ser de uma salvação. Vais-me ligar com alegria, e se tenho a carta à minha beira, e eu respondo, doutor Maria, nunca mais ver a ceia. Tu podes, tu podes, tu podes, tu podes, tu podes, se ficava acomodado, só não podes, nem escada, se morres no lugar, de morar. se eu sofresse, em cada acidente, se a te mostrei, por visitar, com certeza, com certeza, que me há dias que a gente, que está com a terra, tinha que dar. meu diálogo, se a te mostrei, se a te mostrei, tu podes, eu posso falar, se vai, pelo menos, claro, caminho, Ele responde-leste e compara-se para o meio do caminho. Imagina o que estás a pensar. O que estás a dizer? Pensa se está muito porque o que tens a estar, se não está lá de morrer. O que estás a dizer? Não me esquece, pai. É que mantém as mãos que não vai ser. Coroa Mozu, com calma ao lado. O que estou a dizer? O vinho-leste e concorre. O que está tudo indo para o fim? Oh Maria, Clara medita, Volta-nos passar-lhe o meu papel, Eu tira-la, Sara perdita, Eu vê-te quem, que é fiel, Novo que ela, não perita, Que conduz a zé em São Miguel. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu confesso com alegrias, esta será o que quase vinda. Vê, sofrem as boas as mãos frias, aplaudem esta lugar ainda, mesmo que venhas todos os dias, que serás sempre bem-vindo. Aplausos 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 Aplausos